Falando agora de um buraco que tem causado transtorno para moradores da rua Fonte da Bica de Cima e São Caetano, aqui em Salvador. Com a chuva dessa madrugada, a preocupação aumenta e muito. É Marcos Henrique que tem informação, vamos ver. Seguimos acompanhando aqui na Fonte da Bica de Cima, bairro de São Caetano. Mostra aí, Dene. Por conta das fortes chuvas, olha o buraco que se transformou aqui em frente à casa de Dona Maria. E Dona Maria está preocupada e precisa de uma resposta urgente, Dona Maria. É verdade, é verdade mesmo, que aqui não tem como ficar aqui. Eu passei, não posso sair dentro de casa, já com a perna doente, fiz 10 cirurgias, tomo remédio de pressão alta. E se eu sair aqui, tenho medo de ficar no buraco, fiz aqui na minha porta, aqui está aqui, aqui na minha porta. E ver como é que vai ficar isso aqui. Se a gente vai morrer aqui, debaixo do buraco, se vai consertar. Porque a madrugada foi de chuva aqui no bairro de São Caetano e os moradores estão preocupados com essa situação. E a senhora também fez essa força tarefa para ajudar os moradores. Fiz a noite toda, ninguém dormiu aí, que as águas estão descendo aí, estão afetando, ninguém sabe por onde a água está entrando aí. A embasa veio aqui, disse que é acedua, disse que é a semana, ninguém sabe nem quem. Isso aí já está afetando, eu não sei nem por onde eu vou aí, estou vendo a hora de minha casa descer. Olha só, essa parede por baixo dessa boca de lobo, olha como é que está, já acedeu. E esse meu amigo aqui, que fez a força tarefa com os outros moradores para poder ajudar para a situação não ser pior. Verdade, é. Ontem de noite, pela noite, eu estava aqui, aí começou a chover. Isso aí explicando a ela que eu desci até aqui embaixo para ver como é que estava acontecendo aí embaixo. Isso aí eu pisei, meu pé desceu. Isso aí imediatamente a gente criou essa situação para não acontecer um acidente pior, entendeu? Mas nem todo mundo entende, mas... Se fosse por acaso não fizesse isso, a gente poderia cair sem perceber o que está acontecendo embaixo, entendeu? Só a gente que percebe aí o que está acontecendo quando a gente faz aí, olha. Com a palavra, Cazé, a Prefeitura de Salvador e o governo do Estado, porque os moradores querem saber quem vai ajudar eles nesse momento de tanta dificuldade. É isso, é buraco na pista de Urandi, é buraco em São Caetano, é buraco também na falta de providências. É ano eleitoral, atenção, Bruno, Bruno é candidato à reeleição, Gerardo não apoia Geraldo Júnior. Então, olha, ano eleitoral é bacana porque cada um quer mostrar mais trabalho e acaba ajudando a população. Então vamos ver quem vai resolver essa pendenga aí. E outras também que a gente mostra o tempo todo aqui no QVP e cobra providências. Então, vamos lá.